Olheiros, malta, os olheiros este ano tiveram um revamp, foi das áreas que foi mais tocada, este FM, tocaram muito nesta área, e eu já vi muita gente que se sente muito atrapalhada, muito confusa, está pior, isto não vale um peixe velho, não vale nada, isto vale muito, isto melhorou muito, malta, o FM, atualmente jogadores que no sistema anterior não recomendava, não recomendava jogadores no sistema anterior, este FM recomenda, malta, este FM, eu já vi jogadores que nunca na vida pensei ver recomendados, por exemplo, quantas vezes o Tobias Svensson foi-vos recomendado o ano passado, quantas vezes, pá, para mim nunca me foi recomendado o Tobias Svensson, este ano, logo, começa logo com o Boa Vista, dos primeiros jogadores a ser recomendados, Tobias Svensson, logo, pá, o Trincão também me foi recomendado, é pá, é tudo que é, jogador, que é, aceitava para o teu clube, e que tenha os critérios base para o teu clube, o FM este ano está a recomendar, está muito bom, está muito bom nesse sentido. Começando aqui, malta, pelo centro de observação, eu não vou à parte das responsabilidades aqui, porque isto é igual, vocês já conhecem isto aqui, não vale a pena estar a falar disto aqui, vale a pena estar a falar, isto aqui já vos dá a possibilidade logo de definir a parte dos olheiros, podem ser vocês a fazer a prospecção, como podem ver aqui, como pode ser o membro da equipa técnica, nomeadamente o olheiro-chefe, ou o diretor desportivo, nada disto mudou, o ano passado já era assim, a única diferença é que não aparecia neste menu, é a única diferença, aqui neste menu não aparecia nada disto, eu vou abordar primeiro a parte do membro da equipa técnica, primeiro a parte do membro da equipa técnica, temos olheiro-chefe e diretor desportivo, pá, aqui escolhem quem vocês quiserem, eu vou, eu vou meter o diretor desportivo, por efeitos de tutorial, e depois temos aqui o foco de observação, o que é que é isto o foco de observação? O foco de observação é o âmbito da vossa observação, que nomeadamente vem do pacote mundial, este pacotezinho aqui, este pacotezinho aqui, muita gente engana-se, eu já percebi mais ou menos como é que funcionou este pacote, este pacote eu tenho aqui no sítio e como podem ver os mundiais, a maior parte de vocês vai ter o europeu, ou o nacional, ou o regional, ou o nacional, ou o da liga, ou o das ligas, ou o da liga, neste caso, ou nenhum, neste caso, isto não é, vocês metem isto aqui, por exemplo, eu vou meter aqui a Inglaterra, já falando aqui dos pacotes, pá, eu estou a saltar aqui um pouco os capítulos, mas, mete aqui, pacote de Inglaterra, isto não quer dizer que ele só vai observar os jogadores da Inglaterra, isto está a dizer, vai-te dar uma garantia de que todos os jogadores da Inglaterra vão ter uma prioridade na observação, vão ter uma grande prioridade na observação, vai-vos garantir que Inglaterra tem que ser observada, mas não, não diz que um jogador, por exemplo, da Escócia, de França, da Alemanha, de onde for, não seja observado, porque isto não acontece, e isto está englobado no âmbito da observação, âmbito da observação, este que já existia no outro FM, como vocês sabem, o âmbito da observação é a cobertura que o vosso sistema de prospeção consegue ter, os clubes que são profissionais, maior parte deles tem o âmbito da observação mundial, depois passam para o europeu, depois passam para o regional, depois passam para o do país, e é isso que ainda garante o vosso range de prospeção, não aos pacotes, os pacotes garantem-vos o conhecimento dos jogadores, totalmente diferente, eu não consigo ainda detalhar ao certo como é que funcionam os pacotes, mas os pacotes não está relacionado com pesquisa, não está relacionado com isso, pacotes é uma coisa, pesquisa é outra, um olheiro boço, que seja, imagina, da Escandinávia, vai observar os jogadores da Escandinávia, independentemente de vocês, por exemplo, terem um pacote só de Portugal, basta o vosso clube ter o âmbito de observação, de poder observar os jogadores da Escandinávia, que esse vosso olheiro vai-vos observar os jogadores da Escandinávia, por exemplo, vai haver essa sempre possibilidade. Voltando aqui à parte deste foco de observação, que isto é muito... Eu acho que isto é uma ferramenta, que é uma máquina. Temos aqui o foco de observação, geral, que é o normal que nós vemos. Depois vemos aqui a base, a base, o âmbito de observação. O que é que é isto do âmbito de observação? É esse fator que eu estou a falar. O âmbito de observação é o range do clube de mandar olheiros. Como vocês podem ver aqui, eu posso mandar o olheiro para todo lado. Dá para mandar o olheiro para todos os continentes. Dá para mandar o olheiro para todas as regiões. Dá para mandar o olheiro para todos os países. Se quisermos mandar, por exemplo, o olheiro para as Maldivas, ele vai para as Maldivas, por exemplo. Podemos mandar o olheiro para todos os países. Podemos mandar o olheiro para as competições. As competições, isto é uma coisa base. Eu não uso por defeito as competições. Gasta-se muito dinheiro para observar competições. Eu acho que tu já estás a observar a região, o continente, o país, o que é que quer que seja. Estás intrinsecamente a observar a competição. Mas há pessoas que usam isto, principalmente para prospeções. Observar, por exemplo, competições jovens, como, imagine, o campeonato de júniores. Há pessoas que usam isto. Podem continuar a usar. Não é uma má forma de fazer scouting, obviamente. Eu é que tinha preferência de fazer o scouting por país, região ou continente. Que esta é uma introdução nova, não havia os continentes. Por continente. Porque, intrinsecamente, está lá já a observação das competições. Se eu estou a observar Portugal, o olheiro vai, obrigatoriamente, a observar a Liga Portuguesa. A não ser que ele esteja segueta e vai passar férias a Portugal apenas. Vai para aí o Algarve, vai para a costa da Caparica, vai para onde for, não sei o que seja isso. O âmbito da observação engloba tudo isto. O âmbito da observação quer dizer que ele vai observar tudo o que pode observar. Que é isso que muita gente confunde. O âmbito da observação com pacotes. Pacote é uma coisa, o âmbito da observação é outra. São coisas completamente distintas, não tem nada a ver. Isto é o que vos garante o que é que o olheiro vai observar. Vocês ao meterem aqui, no geral, o âmbito da observação, ele vai-vos observar tudo. Vai-vos observar jogadores na Europa, na Ásia, na América, na África, na Oceania, em Marte, em Júpiter. Vai-vos observar em todo lado, em tudo que vocês tenham dado muita observação. O curto prazo. Imaginem que vocês estão a chegar ao final do mercado, estão naquela fase de... Epá, preciso daquele reforço. Preciso de contratar um ponta-de-lança, por exemplo. Preciso contratar um ponta-de-lança. Esta cena do curto prazo é uma máquina. Mas já vamos lá. Isto aqui da idade... Epá, eu acho que nem preciso explicar isto, malta. Isto da idade é o tipo de jogadores que vocês querem ver. Um jogador experiente, um jogador que esteja no pico da carreira, ou um jogador novo puto. Epá, este puto vai abranger jogadores até 24 anos. Até 24 anos, mais ou menos. O estilo de jogador... Há pessoas que querem ter jogadores, por exemplo. Querem contratar um médio, mas querem um médio criativo. Um médio que crie jogadas. Um médio que tenha muita visão de jogo. Isto é um médio inteligente. Um médio que sejas forte no poder de decisão, com postura, tudo isso. Físico, uma arega. Isto é uma arega. Técnico. Pá, criatividade e técnica acho que estão um pouco interligados. Mas uma pessoa criativa não quer dizer que sejas técnica. E uma pessoa técnica não quer dizer que sejas criativa. Há jogadores que têm bastante técnica, mas não têm criatividade, por exemplo. Existe essa cena. Um jogador líder. É um Jorge Costa. Um próprio Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo encaixa-se na personalidade de líder. Eu acho. É um jogador líder. É um líder. É um capitão. É um capitão guíderis. É um capitão guíderis, neste caso. É um capitão. O estilo de guarda-redes também temos essa cena. Agressivo, destruidor, defesa de remates. Ah pá, isto é a vossa preferência. O típico agora, ou tudo. Isto é a vossa preferência. Não sei paraquê que isto foi para o Sporting, mas foi para o Sporting. Caga nisso. Isto é a vossa preferência. Bem, o curto prazo. Isto, para mim, malta, é espetáculo. É espetáculo. Eu adoro ver este curto prazo. O curto prazo é basicamente uma... É, dizerem à vossa rede de olheiros. O que é que é a vossa rede de olheiros? É todos os olheiros que vocês têm. Eu creio que os analistas de dados também se englobam nesta prospeção. Eu ainda não testei, mas eu creio que o analista de dados se engloba nesta prospeção. Para quem depois vir isto no YouTube, eu estou a fazer isto em exec com o Twitch. Eu não sei que não estou a falar neste momento no Twitch. Malta, eu peço desculpa não estar a falar no Twitch, mas eu estou aqui a tentar falar sobre tudo. Sobre o pacote de olheiros e sobre isto tudo. O fogo de olheiros a curto prazo é basicamente... É pá, preciso de um ponta-de-lança, foda-se. Tenho que ter um ponta-de-lança. Puta que pariu. Ponta-de-lança. Pá, podem escolher. É pá, estou a precisar. Imaginemos, olha, eu quero um gajo para substituir o Agüero, o número 10. O Agüero é número 10 aqui no FM. Podem meter qualquer tarefa. Eu, provavelmente, qualquer tarefa. Provavelmente, qualquer tarefa. Pá, não quero um balhadas. Pá, um gajo de até 30 anos. Não, 30 anos é muito. Um gajo de até 28 anos. Por exemplo, de 15 a 28 anos. Um gajo que pelo menos seja pelo menos 3 estrelas. Aqui o potencial é irrelevante, porque 28 anos não vai ter potencial. Que seja pelo menos 3 estrelas. Depois podem pedir o âmbito de observação. O âmbito de observação era aquilo que eu estava a explicar. Depois tem o típico ou agora. É pá, eu preciso isto urgentemente. Vamos pedir isto para agora. É um avançado que quero para agora. E quero muito urgente. Uma semana. Aqui o estilo de jogador. Já estivamos a abordar ali há pouco. O estilo de jogador. Agora, eu ao colocar isto. Definir foco. Pararam? Foco 4. Já tinha definido aqui alguns focos. O que é que isto vai fazer? Vai fazer que durante esta semana. Os meus olheiros todos. Reparem. Os meus olheiros todos vão estar uma semana a procurar pontas de lança exclusivamente nas condições que eu meti. Exclusivamente naquelas condições. Repararam? Concentração de curto prazo. Concentração de curto prazo. Concentração de curto prazo. Todos os olheiros. Isto era uma coisa que não tinhas. Não tinhas. Noutra FM. Noutra FM. Epa, preciso de um ponta de lança urgente. Como é que vocês procuravam? Não conseguiam. Desculpem lá. Não conseguiam fazer uma coisa destas. Era impossível. Podiam meter um olheiro à procura do ponta de lança. Podiam meter todos os olheiros manualmente à procura do ponta de lança. Mas nunca, nunca, nunca conseguiam meter todos os olheiros especificamente num foco de observação. Neste caso aqui. Curto prazo. Em uma semana todos os meus olheiros vão estar à procura de um ponta de lança naquelas condições. Foi assim que eu contratei, por exemplo, aqui. Neste save. Para quem acompanhou este save. Foi assim que nós contratámos o Hendrix. Eles recomendaram um pai e vinte médios defensivos. Eu não tinha tantos olheiros. Na altura, recomendaram um pai e vinte médios defensivos. De todos os olheiros que fizemos a análise, que analisei. Foi o Hendrix aqui a escolha, porque foi o médio que se encaixava realmente no que eu queria. Valor monetário, características fixas e tudo isso. Foi este jogador que realmente se encaixou nesta prospecção. Se eu chegar aqui, cancelar isto. Voltar a meter geral. Reparem. Viram. Não há tarefas em curso de observação. Ele vai voltar a fazer o foco geral. Ele vai voltar a fazer o foco geral, que é tudo. E se repararem, a concentração passa para a tarefa anterior. E agora, vocês estavam a ver ali relatórios da tarefa anterior. A vossa tarefa anterior, que também não aparecia isto no outro FM. Vocês não conseguiam ver os relatórios da tarefa anterior. E este FM permite-vos. Depois temos aqui uma novidade, que já vou falar sobre essa cena das tarefas. Voltando aqui aos centros de observações. Aqui os elementos. É o staff. Os problemas para o ecrata staff. Nada de especial. Existe uma coisa nova, que é um orçamento de olheiros. Isto aqui é que é novo. Um orçamento de olheiros. Os vossos olheiros vão observar, nomeadamente países, competições, o que vocês tiverem, mediante este orçamento. Quando este orçamento acabar, fecha a tasca. Não há observações durante esse período, até que vocês tenham ou libertem mais orçamento, para eles continuarem a observar. Ou saia uma nova época, com um novo orçamento, que a direção sempre disponibilize. Opa, eu nunca vi ninguém a ter problemas com isso. Nunca vi ninguém a ter problemas com este orçamento. Eu nem mexi nisto. Eu posso meter um orçamento do caralhão, como podem ver. Não vai mexer muito nas transferências. Eu nunca vi assim problemas com isto. Aqui, neste momento, diz-me que tenho 346 mil. Nunca vi problemas. Isto é os orçamentos de transferências. Estes já existem, já existia. Vocês já conhecem estes orçamentos de transferência. Eu, no final, depois eu respondo-vos às perguntas aí no Twitch, malta. Eu, no final, respondo-vos às perguntas. Eu, pá, vou responder-te a esta pergunta. Esta pergunta, por acaso, é... Se eu tiver uma tarefa e meter curto prazo, quando acabar o curto prazo, eles voltam à tarefa antiga? Voltam. Voltam ao foco geral. Sim. Por exemplo, no momento, o curto prazo, não é? Quando acabar o curto prazo, voltam ao geral. Sim. Voltam ao geral. É automático. Voltam logo, automaticamente, ao geral. Aquestes orçamentos, ó pá, isto... Eu nunca vi problemas nestes orçamentos. É, eu sei se a tasca fechar, eles não a observam. Tenho que abrir a tasca outra vez, que é pra eles continuarem a observar. E aqui vem, malta, um ecrã. Que eu, pessoalmente, não gosto do layout da cor. Como podem ver, é uma cor muito clara. Não gosto deste layout. Pá, não sei, meu. É muito claro. É muito claro. Ó, malta, não estou a falar nisso. Já viram? Bonito. Bonito, malta. Minha canaquinha. Café. Agora bebo café com style, agora. No entanto, há aqui ferramentas, o pessoal já... Sente-se um bocado confuso com este ecrã. Este ecrã é muito simples. Este ecrã é muito simples. E é muito, muito intuitivo e espetacular. Caixa de Correiro de Olheiros. Todos. Isto bem, isto aparece sobre todos os tipos de prospecção que vocês têm. A pedido. O que é que é pedido? É quando vocês pedem pra observar um jogador. Por exemplo, são aqui. Ó, mas o que é que é o Bruno Fernandes? Ó, o Bexigas. Obter relatório de observação. Prontos. É quando vocês fazem um relatório a pedido. Tudo que vocês pedem aparece aqui. Como vocês podem ver aqui, eu não fiz qualquer pedido. Não aparece nada. Não fiz qualquer pedido. Depois temos tarefas, que é o foco de observação. Neste caso. É o foco de observação. Aqui neste caso. Foco de observação porque é a responsabilidade de observação dos Bexigas. Como pode ser as tarefas que vocês dão manualmente. Que já vamos aí, Melton. Nós já vamos às tarefas. Depois temos aqui os analistas. Os analistas também observam. Para quem não sabe. Os analistas analisam estatísticas. É uma das novidades desta FM. Vocês têm os olheiros a observar os jogadores. E depois têm os analistas a observar as estatísticas. Como jogos, golos, rematos à baliza, rematos. Estão a ver aqui. Classificação média. Estes dados aqui. Esta prospeção aqui. Que vocês não veem tudo direito. Porque está muito a um ecrã branco. Mas isto aqui. Isto é analistas, malta. Analistas. Quando é só o analista a observar, não vos vai aparecer o relatório completo. Vai-vos aparecer sempre a 80%. Sempre. Porque o analista só vos dá as estatísticas. O analista não vos consegue recomendar. Não vos consegue dizer que este jogador tem um potencial de 3, 4, 5 estrelas. Não vos consegue dar essa informação. E não consegue-vos dar a informação do ponto forte, do ponto fraco. Não vos consegue dar essa informação. Mas tem sempre. Mediante o analista. O analista diz-vos assim. Epá, este gajo está com os números impressionantes. Este gajo em 12 jogos já marcou 15 golos. Imaginem. Vocês fiquem. É lá. 12 jogos, 15 golos. Isto é de chamar a atenção. Depois já vai-vos aparecer aqui uma opção que diz. Obter relatório de observação. Podem descartar. Ou confirmar. Remóveis o jogador. E pode haver o vice-versa. Se vocês vamos aqui às tarefas. Reparem. Nas tarefas. O Bruno Fernandes foi recomendado pelo olheiro. Estão a ver. Aqui aparece quem recomenda ao jogador. Ou quem vos faz a proposta do jogador. Aqui. Este quadradinho aqui. Aqui neste caso foi este olheiro. O Ian Broomfield. Foi ele que me recomendou aqui o jogador. E depois já posso pedir. Epá, pronto. Eu já sei que este jogador tem esta capacidade. Tem este potencial. Pode ter este valor. O jogador está extremamente interessado em vir para nós. Epá, mas eu não sei como é que ele anda a jogar. Obtei relatório do analista. E o analista vai-vos dar exatamente esta informação. Vai-vos dar estas informações neste caso. Isto é um resumo. Podem entrar na ficha do jogador. Se eu for aqui, por exemplo. Vou meter aqui relatório do analista. Estão a ver. Reparem. Estatístico. O relatório do analista é estatístico. Estatístico, estatístico, estatístico. Isto aqui é o relatório do olheiro. Depois tenho aqui o relatório do olheiro. Que é o que vocês já conhecem. Que já vem dos outros FM's. Tenho aqui o relatório do olheiro. Que vos dá os potenciais. Os atuais. Os prós e os contras. Existem estas duas definições. Por exemplo. Eu fui recomendado pelo André Silva. Foi pelo relatório do analista. Mas o olheiro também já tinha por acaso recomendado. Mas o relatório do analista também recomendou-me o André Silva. O gols na carreira já fez 62 golos. Aqui o André Silva. Estamos aqui a falar. É o mais rematador à baliza na Liga Europa. O Gabriel Jesus rematou 24 vezes à baliza. É o mais rematador da Liga Europa também. O André Silva. Estou a ver que o André Silva é uma máquina de rematar. Como podem ver ali. Prontos. Mas isto é um exemplo. Eu não estou aqui para analisar relatórios. Eu estou aqui. Isto é mais para mostrar como é que isto funciona. Os jogadores que são ofendidos por agentes. Vocês sabem que estiverem aqui. Nas responsabilidades. Como é que funciona isto dos agentes? Eu vou perguntar aqui ao Twitch. Que eu estou isto em direto. Ao Twitch. Vocês sabem como é que funciona isto dos agentes? Vocês sabem porque é que os agentes vos oferecem os jogadores? Quais são os parâmetros dos agentes vos oferecem os jogadores? Vocês sabem como é que isto funciona? Olá a todos que estão aí no Twitch, malta. Eu não estou a dizer olá a ninguém. Porque eu estou a fazer o tutorial. Isto é um tutorial indireto. É... Tudo indireto. Vocês sabem? Como é que funciona aqui a recomendação dos agentes? Não faz esta pergunta já agora, malta. Estou aqui. Como é que funciona esta recomendação dos agentes? Não. Isto é muito simples. Aqui nas responsabilidades, vocês têm geral, equipa principal, sub-23, sub-28, que vocês equipa técnico, depois tem assistente pessoal. E depois temos aqui, que bonito, três diferenças. Asegurar que é apenas contactado por agentes sobre todos os jogadores. Depois temos aqui, todas as promessas, jogadores de status para as diferenças, jogadores sem ligação e jogadores na lista preferencial. Se estiver isto assim, nenhum agente me vai contactar sobre os jogadores. Nada, nada. Aquela cena que aparece... Ah, não sei quem oferece-vos o jogador. Vamos aqui aos alheiros. Ah, não sei quem... Isto era o antigo, lembra-se que às vezes aparecia? Ah, não sei quem oferece-vos o jogador. No FM17. Ah, não sei quem oferece-vos o jogador. É isto, basicamente. Agora já não aparece isto. Aparece tudo aqui dos agentes. Ah, não sei quem oferece-vos o jogador. Por exemplo, um save de putos. O que é que faz sentido? Chegamos aqui e tal. Eu não sei porque é que eu vim por aqui. Era para aqui. Estou a brincar. Estou a brincar. Ah, não me estraguei o vídeo. Obrigado pelo bolso de Gio. Está tudo bem? Vamos ver o Gio a querer me estragar o vídeo. Malta, vamos começar de novo o tutorial? Não, não vamos nada. Estou a brincar. Estou a brincar. Muito obrigado, Gio, pelo bolso. Está tudo fixe contigo? Está tudo em altas? Bem, continuando. Se eu meter aqui, por exemplo, futuras promessas. Os agentes só me vão contactar com futuras promessas. Se eu meter jogadores na lista de transferências, só me vão contactar com isso. Jogadores sem ligação, jogadores sem contratos. Jogadores de lista preferencial são os jogadores que eu estou interessado. Todos os jogadores contactam-me sobre qualquer jogador. E sempre que os agentes virem um jogador que acham que se adapta para o teu clube, vamos oferecer aqui. Vocês depois analisam, claro. Mandam um relatório. Olham para a ficha. Gostam, não gostam, tudo isso. Sugestões. Também é um ecrã muito bonito. Um staff boss, um jogador boss. Eu já tive, por exemplo, o Torre. Epá! Ó, 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 mestre. Eu recomendo-te este jogador. Isto são sugestões interinas. Sugestões interinas. Por exemplo, um preparador recomendado a um jogador. Um companheiro de equipe, um jogador de equipa recomendado a um jogador. Vai tudo aparecer aqui nessas sugestões. Eu acho isto espetacular. Olha, eu acho que a caixa do Correio de Olheiros está uma máquina. Uma máquina. E outros. É basicamente jogadores sem agentes a oferecerem-vos. E nunca vi mais. Nunca vi mais. Por exemplo, jogadores putos. Sim, vai mais putos. Por exemplo, putos de 19 anos. Que não têm a gente a oferecerem-se ao teu clube. Vai basicamente aparecer aqui. Ou todos. Aparece todos. Depois. Vocês já repararam que aparece-vos de vez em quando. Um relatório de Olheiros. Deixa eu ver se apanha aqui um relatório de Olheiros. Deixa eu ver se apanha aqui um. Isto é. Reunião com a equipa de Olheiros. Uma reunião. Exatamente. Como é que funciona isto da reunião? Se vocês repararam, a reunião é quase igual àquele ecrã todo. Tenho aqui tudo aqui. Aqueles menus que eu estive a mostrar agora. A reunião é quase aquele ecrã todo. Não muda muito aquele ecrã. Não muda muito. É quase aquele ecrã todo. Como é que funciona isto da reunião? Epá. Como é que eu controlo a reunião? Como é que eu sei que vou ter esta reunião? É aqui nas preferências. Se vocês repararem. Tenho aqui classificar por data ou recomendação. Vocês podem meter, por exemplo, por recomendação. Aparece o jogador mais alto. E depois os jogadores mais baixos. Depois tenho aqui o nível mínimo de recomendação. Que é o nível de recomendação. É este número aqui. Isto é um pouco, poderemos dizer, sistema à FIFA. Que é de 0 a 100. Se formos dizer assim, é um pouco sistema de FIFA na recomendação. Mas reparem que esta recomendação não está ligada às estrelas. Não está. Porque um jogador, eu já vi um jogador com recomendação 65. Ter uma capacidade potencial de 5 estrelas. Não tem nada a ver. Aquilo é a recomendação. Naquilo que vos foi observado. Para aquele momento no vosso clube. Não quer dizer que aquela recomendação de 65. Num ano, passa para o 80. Ou para 90. Ou para tudo. É a recomendação daquele jogador para o estado atual do vosso plantel. E mediante o encaixe do vosso plantel. De todos os fatores. Que reúne o vosso plantel. Hoje estou com o plantel. Hoje estou com o plantel. Vocês podem meter aqui uma recomendação mínima. E depois há quando o mercado está aberto. E quando o mercado está fechado. Quando o mercado está aberto. Vocês podem pedir duas em duas semanas. Manda-me aquela reunião. Ou quando temos 20 entradas. 20 entradas é 20 recomendações. De todos os tipos. De pedido, tarefas, analistas, agentes. De todos os pedidos. Fora do período. Exatamente igual. Neste caso, como estamos fora do período de transferências. Nós não queremos ser spamados. Digando assim. Com relatórios. Podemos ter um período maior. Ou mais entradas. Por exemplo. Só quando tiver, por exemplo, 50 entradas. Quem quiser receber sempre relatórios. É muito simples. De dia a dia. Metem o mínimo possível. De dia a dia. Vão estar sempre a ter reuniões com os olheiros. Assim. Isto é um spam do caralho. Eu não aconselho muito isto. Malta. A não ser que queiram estar sempre a ver reuniões. Muitas das vezes vai-vos aparecer a reunião. E não vão ter ninguém recomendado. Porque acho que em um. Se tiverem observado de dia a dia. É-vos quase impossível o olho ir recomendar os jogadores. Eu acho. Eu acho que é-vos quase impossível. Mas pronto. Mas opá. Mas acho isto uma ferramenta muito boa. Para quem quer controlar a periodicidade de receber relatórios. Está muito bom. Podem receber por data. Que é. Do mais antigo para o mais recente. Ou a recomendação. Ou a recomendação. Que é do mais forte para o mais fraco. Neste caso. É assim que funciona. Bem. Aqui nos jogadores. Este ecrã não mudou muito. Pesquisa dos jogadores. Se eu não estou em erro. É aqui que isto vai singir. É aqui que isto vai singir. O pacote dos jogadores é aqui que ele vai singir. Nunca tinha visto. Tinham visto, malta? Senha. Senha. Estão a recomendar o Neymar. Senha. Senha. Prontos. Mas não é isso que estamos aqui a falar. Eu estou-me a recomendar o Lewandowski. Como podem ver ali. Bem. Não interessa. Os pacotes. Paralelamente ao nível de conhecimento e visibilidade do jogador para os jogadores abrangidos. As equipas juvenis abrangem jogadores com idade igual a um freio a 21 anos. É pá. Eu vou ser sinceros, malta. E eu ainda não consegui perceber direito a cena dos pacotes. Mas eu creio que os pacotes estão interligados com o range de pesquisa. Eu creio que ele está interligado aqui com o range de pesquisa. É aquele fator que eu ainda não percebo. Porque eu sei que os pacotes não estão interligados. Eu vou ser sincero. Eles não estão interligados com o âmbito de observação. Não estão interligados com esse âmbito de observação. Eu estou constantemente a ver jogadores. Então para ti é ótimo. Então Playroom tudo bem. Tudo bem. Malta. Eu estou a fazer o tutorial dos olheiros neste momento. Para depois passar para o YouTube. Estou a fazer o tutorial dos olheiros. Por isso é que eu não estou a dar muita atenção ao chat. Não levem a mal. Daqui a pouco já regressamos à normalidade. Para o save do Boa Vista. Isto é o tutorial dos olheiros. Que depois vou passá-lo para o YouTube. Vai ser um bocado longo. Já estou a ver. Eu já estou a ver que este tutorial está a ser mesmo um bocado bastante longo. Mas há muita coisa para falar aqui nos olheiros. O pessoal. Ah. Isso demora 10 minutos. Não. Não demora. Isto está bastante complexo. Está bastante complexo. Isto aqui. A pesquisa dos jogadores. O observado. Isto aqui já existia. O lista de dispensados. Que isto. Nesta lista não foram recomendados os olheiros ou agentes. Isto são os jogadores que foram dispensados. Espera aí. Como é que isto funciona? Ah. Ok. A lista de dispensados. É quando chegam aqui e fazem descartar. É isto. É isto. Estava agora a confundir. Fazem aqui descartar. Fazem aqui descartar. Fazem aqui descartar. E aparecem-vos aqui na lista dispensados dos jogadores que vocês já descartaram. A lista. Eu creio que o pacote tem a ver com o número de jogadores encontrados aqui na pesquisa do jogador. Não tem necessariamente a ver com tarefas. Não. Mas tem a ver com a pesquisa do jogador. Eu creio que o pacote está associado a isso. Quanto maior é o pacote. Mais jogadores vão estar abrangente aqui na pesquisa. E mais facilmente os vossos olheiros vão captar esses jogadores. Se eu não estou em erro. Se eu não estou em erro. Eu creio que é isso. Se eu não estou em erro. Eu creio que é isso. E depois aqui temos o recente. Foi os que vocês abriram recentemente. As fichas que vocês abriram recentemente. Isto já existiu no outro FM. Não vou estar aqui a explicar coisas que já existiam no outro FM. Podem ver o tutorial do FM17. Porque nós falamos sobre isto. Tarefas. Vem aqui o mais engraçado, malta. Neste momento diz aqui que não há tarefas de observação em curso. Na realidade há. Que é o geral tudo. Se eu continuar uma vez ele vai aparecer. Essa tarefa. No entanto, vocês falam. Epá. Agora não dá para fazer aquelas tarefas manuais que nós fazíamos e tal. Não dá para fazer. Dá, malta. Dá. A diferença deste FM é. Quando vocês metem a responsabilidade da observação no Olheiro Chefe. Ou no Diretor Desportivo. A vossa observação vai vos xingir neste foco de observação. Que já estivemos aqui a falar. Vai vos xingir nisto. Neste foco de observação. Ou a curto prazo. Ou no geral. Onde podem meter, por exemplo. Eu quero que os meus olheiros todos já observem a Inglaterra. Vamos ver aqui. Já observem a Inglaterra. Reparem. Todos os olheiros. Em concentração geral. Em concentração geral. Estão todos a observar a Inglaterra. Todos. Todos, 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 todos. Vai todo a observar a Inglaterra. Por isso é que eu digo. Isto é muito útil na parte do curto prazo. Como todos a observar a Inglaterra. Se eu meter o âmbito de observação. Reparem. Antiga concentração geral. Eles agora estão a observar os jogadores mediante o âmbito de observação. Eles aqui não encontraram nada. Porque nós não estamos indo a observar nada. É normal eles não encontrarem nada. No entanto. Se vocês meterem treinador. Que são vocês. Que são vocês. Reparem. Não há tarefas em curso. Não. Não há. Mas aparecemos aqui o mágico botão. Isto é o mágico, 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 mágico botão. Que é. Criar nova tarefa. Carrega-no mais aqui. E aparecemos aquilo que era antigamente. Que o pessoal fala. E tiraram a criação das tarefas. Como era antigamente. E tal. E whisky e chaquetas. E blá blá blá. Não. Continua aqui malta. Podem observar os jogadores. Podem observar a equipa. Tem o litoral na lista. Próximo adversário. Equipa específica. Se quiserem observar a melhor equipa do mundo. Escrevem aqui a boba vista. E tal. Podem observar um jogo em específico. Isto aqui dá-vos os próximos jogos disponíveis. Como podem ver. Se quiserem observar o rabate. Contra os ex que podem observar. É só carregar aqui. Meter a observar o jogo. Ou assistir a jogo. Existe esta opção. Isto manualmente tem muita, muita, muita funcionalidade. A pesquisa antiga. É jogadores. Eu vou-vos dar aqui um exemplo de uma observação antiga. Que eu fazia. Por exemplo. Jogadores. Transferência. Valor automático. Imaginemos. Depois metia. Imaginemos. Região. Europa central. Metia para todos. Estão a ver. Imagina que era observar os putos. Metia aqui a idade. No máximo. Dezenove anos. Imaginem. Para observar os putos. Conjunto de observações. Podem definir só um olheiro. Vou definir o Benjelon. Por exemplo. E até conclusão. Ou em andamento. Posso meter o tipo em andamento. Iniciar a tarefa. Isto é pesquisa antiga. Malta. Isto era como fazíamos a pesquisa antiga. Como podem ver. A pesquisa antiga funciona. Ela está aqui. Tudo igual. Tenha uma vantagem. Lembra-se antigamente que eu queria mudar. É pá. Tenho a pesquisa antiga. Tenho que refazer o sistema de olheiros. Vamos ter que refazer aqui o sistema de olheiros. Estão insatisfeitos com esta observação. Bora apagar tudo. Tá. 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 Cancelar tudo. E depois. Refazer tudo outra vez. Este FM não. Malta. Finalmente. Yes. Eles implementaram. Chegam aqui. Editam a tarefa. E podem editar o que vocês quiseram. A única coisa que não podem editar é o olheiro. Mas por exemplo. É pá. Eu já não quero observar o gajo na Europa Central. Quero que ele observe a Europa. Quero que ele observe a Europa toda. Tá. Já está. Europa. Já está. Agora não quero observar uma região. Eu não quero observar uma competição. Vamos observar a Taça das Caribas. Olha lá como se chama. Pá. Podem sempre alterar. Agora. Se querem mudar o estilo de observação. Em vez de observar os jogadores. Observar equipas ou jogos. Aí sim. Aí já tem que cancelar. Aí não há forma. Mas nos parámos todos que vocês metem aqui. Jogador, equipa ou jogo. Vocês podem mudar o que vocês quiserem. A duração. Só não podem mudar o olheiro. Porque vocês ao definirem o olheiro. Não podem mudar o olheiro. Podem é. Como viram ali. Na definição da tarefa. Criar nova tarefa. Meter um conjunto de observações. Iniciar a tarefa. Ele aqui vai-vos observar os jogadores. Vai-vos observar os jogadores. Ele definiu-vos automaticamente. Vocês ao colocarem aqui. O âmbito de observação. É definir-vos automaticamente o olheiro. Eu aconselho. Sempre vocês verem o olheiro que querem. E definirem o olheiro. Isto está muito bom para mim também, malta. Isto está muito bom para mim. Que é. Lembro-se antigamente. No FM passado. Lembro-se antigamente no FM passado. Que vocês queriam. Que vocês queriam meter. Que vocês queriam ver o conhecimento dos olheiros. Ver onde é que podiam observar. Onde é que não podiam observar. Vocês queriam ver essa cena. E tinham que estar sempre. Vamos carregar no olheiro para ver. O âmbito de observação. Está muito bom. Está muito bom. A inclusão do âmbito de observação dos olheiros para mim. Top. Top. Já não precisam de perder mais tempo com isto. A cena das estrelinhas. E infelizmente. As estrelinhas não aparecem aqui. O que vocês têm que meter é capacidade atual observada. E capacidade potencial observada. O bom é 3 estrelas. Por exemplo. Eu quero meter inadequado. E quero meter um potencial de 3 estrelas. Ou 3 estrelas e meia. Vamos fazer assim. Vamos fazer outra vez a prospeção dos putos. Então. Para fazermos como exemplo. Idade no máximo 19. Vou meter a metade de observação. Observa tudo. O dos jogadores. O bem gelunga. E em andamento. Inicia a tarefa. Ele está a me observar. Os jogadores. Que variam. Entre. Que têm um potencial entre 3 estrelas e meia. Para cima. Assim. Infelizmente. Não se vê as estrelas aqui. Aqui tem que ser mesmo por capacidade atual. E capacidade de potencial. Mas elas estão cá. Elas estão cá. Mas infelizmente. Não exista a cena das estrelas. É uma das coisas. Por acaso. Que tenho pena. Não existir a cena das estrelas. No entanto. Se vocês meterem aqui. Um membro da equipa técnica. E definirem aqui o diretor. Por exemplo. Se repararem. Eles vão ter outra vez. Tarefas. Vocês aqui. Numa coisa de curto prazo. Aqui já podem definir as estrelas. Mas é a mesma coisa. A única coisa que não vem é as estrelas. Mas é tudo a mesma coisa. Se eu fizer. Outra vez o foco geral. A metade da observação. Já estão. Todos. A observar. O foco geral. O foco geral. Opa. Eu gosto bastante. Desse tema de olheiros. Malta. Para vos serem sinceros. Gosto da situação de. Apesar de ser. O olheiro chefe. E o diretor desportivo. A controlar. As vossas tarefas. Vocês dão guias. Isto não aconteceu ano passado. Se vocês metiam o olheiro chefe. Ou o diretor desportivo. O ano passado. A tratarem da prospeção. Eles faziam o que eles queriam. O que lhes dava na real gana. Aqui não. Aqui são vocês. Que controlam. Aonde querem. Que o vosso staff. Se foque. Na observação. Tem o foco geral. Que é. O âmbito geral. E depois. Se quiserem. Uma pesquisa urgente. Epá. Preciso de um ponta de lança. Epá. Preciso de uma merda qualquer. Epá. Preciso de um. De um médio centro. Criativo. Vamos ver. Tem que ter pelo menos. Três estrelas. Imaginemos. Três estrelas. Até 29 anos. Urgente. Agora. Em uma semana. Pá. Tudo. Tudo a observar. Pá. Para mim isto é fantástico. Para mim malta. Isto é o ponto forte da prospeção. Não dá hipótese. Não dá hipótese malta. Todos os vossos olheiros. A procurarem-vos o mesmo jogador. Em meia dúzia de cliques. Pá. Fantástico malta. Fantástico. Fantástico. Eu acho que com isto. Malta. Concluímos o nosso tutorial. Eu acho que já não há muito mais a acrescentar. Aqui na lista preferencial. São todos os jogadores que vocês acrescentam. Para a lista preferencial. Já existia este ecrã. O ano passado. E o conhecimento. É o vosso conhecimento. Olha. Isto também já existia. Isto tudo existia. Agora. O que mudou foi realmente. Foi a forma de observação. O funcionamento da caixa de correio. O aparecimento da caixa de correio. E o funcionamento da mesma. A forma de fazer tarefas. A introdução dos pacotes. Que influencia no range. No número de jogadores encontrados. Na vossa pesquisa. Notem. Mais uma vez. Malta. Muito importante. Que. O pacote. Não está relacionado. Com. O âmbito de observação. Um olheiro. Que. Que esteja a observar. Na Escandinávia. E que vocês tenham um pacote nacional. Vai. Vos recomendar. A jogadores da Escandinávia. Esqueçam. Isso vai sempre acontecer. Malta. Isto é. O âmbito da observação. Isto é. O conhecimento dos jogadores. Que vocês vão ter aqui. No âmbito geral. E vai facilitar. A observação dos vossos olheiros. Os vossos olheiros. Vão encontrar. Mais depressa. Jogadores. Quanto maior for o pacote. Muito mais depressa. Vão encontrar os jogadores. Bem malta. Concluímos aqui. Bom só que eu me despedi do YouTube. Espero que tenham gostado do tutorial. Já sabem. Podem deixar aí o feedback. Nos comentários. Malta. Eu estou. Estou a fazer live stream. Malta. Enquanto eu estou aqui. A fazer este vídeo. Depois eu vou repartir o vídeo. Eu depois eu vou repartir o vídeo. Malta. Grande abraço. A quem acompanhou este tutorial no YouTube. Espero que tenham gostado. Vão sugerindo outras coisas. Queiram ver. Eu é sempre a falar. Eu é sempre a falar. A fazer tutoriais. Tem que ser. Tem que explicar tudo. Uma pessoa gosta de explicar tudo. Bem. Grande abraço aí ao YouTube. E fui. Bora lá continuar malta. Aqui com o nosso. Boobestão. Eu vou reiniciar o jogo. Vamos lá. Boobestão. Quanto é que está o Benfica?